Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou me ensinar a fazer esse bolo que já roubaram um pedaço. É um bolo dois em um com recheio de prestígio e cobertura de brigadeiro. Um bolo pretinho, delicioso e que não é enjoativo, fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar. O Dani amou. Então, quem quiser ver, vem comigo. Você vai precisar de uma xícara e meia de açúcar. Uma colher de fermento em pó, fermento químico em pó. Uma colherzinha dessa aqui, apetititinha, tá vendo? De café, de bicarbonato de sódio. Cacau, 70% ou 100%. Três xícara chá de farinha de trigo. Três ovos. Aqui tem dois dedinhos de leite, gente. A mesma quantidade de óleo. E é isso aí. E uma forma untada com margarina. Eu coloquei um papel por baixo, porque eu confesso que não tinha aquele papel manteiga. Então, vamos se virar nos trintas. Eu vou colocar aqui os ovos. O açúcar. Vou bater bem. Até ficar bem clarinho. Tá? Vocês podem ver, ó, que mudou de cor. Ó, que lindo. Ficou bem clarinho. Agora eu vou colocar... O óleo. O leite. Gente, eu vou colocar todas as medidas na descrição do vídeo, bem certinho pra vocês, tá bom? Vou colocar aqui... A farinha. Vou colocar um pouco, vou bater. Depois eu ponho o resto. Eu virei a batedeira, porque tava meio escuro aqui. Acredite, se quiser, tá de noite. Eu tô aqui fora. Batei um pouquinho, vou misturar o resto da farinha. E... O cacau. Gente, se for açúcar lacado, diminui o açúcar, porque senão vai ficar muito doce. E o açúcar lacado não vai ficar com o mesmo gosto, não vai ficar da mesma cor. Não vai ficar tão escurinho. E o açúcar lacado não vai ficar com o mesmo gosto, não vai ficar com o mesmo gosto, não vai ficar com o mesmo gosto. Colocar uma xícara de água fervendo. Gente, tá fervendo mesmo? Bem fervendo, ó. Então, eu vou levantar aqui e vou mexer com a mão aqui pra não me queimar. Senão vai ser água fervendo pra todo lado. Nessas horas, toma cuidado, tá bom? Ó. Mexe um pouquinho. Depois vocês baterem, senão vocês podem se queimar. Ah, que delícia com o cheiro também. Misturar bem. Agora, eu vou colocar junto, ó, o bicarbonato e o fermento. Vou tirar mais um pouquinho. Agora que colocou o fermento, bata menos, porque se não bater demais, o bolo não cresce. Vamos colocar a massa na forma agora. Essa forma tem 35 centímetros. Leva pra assar no forno pré-aquecido, 180 graus, por 30 minutos. Olha, gente, como que ficou. Olha, gente, como que ficou. Ficou bem fofinho, ficou pretinho. Enquanto isso, vamos fazer o recheio e a cobertura. E nós voltamos pra fazer a parte mais gostosa do bolo. Pro recheio, você vai precisar uma xícara de açúcar, uma xícara de leite em pó, da sua preferência, de açúcar, uma colher de margarina, uma caixinha de creme de leite. Deixa bem. Vai um pouco agora. Deixei bem aqui. Já mostro pra vocês Ficou como se fosse um beijinho Só que eu não gosto muito De aquele beijinho que cozinha Sabe? Então ele ficou meio amarelinho Sem fato do leite em pó Mas não tá muito cozido Pra mim tá no ponto bom Não quero que engrossa demais E nem Cozinha muito Pra cobertura, gente, ó É o brigadeiro normal, tá? Uma lata de leite condensado Duas colheres de margarina E três colheres de cacau em pó Esse o Davi tá segurando pra mim Pra não queimar Tem que misturar sempre Se não, queima Ó, gente Esse é o ponto, tá, ó Faz os grudones do fundo Ó O do brigadeiro Vou deixar ele dar uma esfriadinha Pra ele engrossar um pouquinho mais Mas pra cobertura tá ótimo Se fosse pra comer de colher Pudia engrossar mais um pouquinho Como a gente queria Agora eu vou virar aqui Pra É Cortar E mostrar pra vocês, tá bom? Soltei as laterais, ó E aconteceu, sabe o que aqui? Eu, sem querer Passei a faca No lugar errado aqui, ó Por isso que desmanchou aqui, ó Não foi o bolo que tá desmontando, tá? Olha pra que que é bom Esse papel, ó É um papel sulfite Novinho, novinho Tava no saquinho Eu coloquei Pra Isso Pra ele não ficar todo na forma Aqui não tem que Cascar com gato, né? Eu vou cortar ele ao meio aqui E vou colocar o recheio Não vou nem molhar Porque ele já tá bem molhadinho Não é um bolo seco O recheio foi pouco, gente Faz mais ainda Vou colocar o brigadeiro Que era pra tá no meio Mas minha mãe não quer Eu vou colocar em cima Aí vai ficar um bolo dois em um Bolo brigadeiro e bolo festivo Brigadeiro e festivo Como que a gente chama esse bolo? Fala aí, Dani Tá parecendo o rocambole, né? Focambole Gostei esse recheio Ficou bom Esse trem aí de cima Essa cobertura, hein? Esse trem? É Lembra o que eu fazia Pra vender esse bolo? Uhum Só uma camada bem grossa Esse chocolate Geladinho em cima Hum Seu bolo no outro dia Que fica bom, né? Outro dia fica melhor ainda Gente, gente Agora Uma baguncinha Gente, vou cortar aqui Um pedaço Pro degustador Ele tá aqui, viu, gente Atendendo a pedidos Muita gente Perguntou dele Queria saber Por que que ele Sumiu Cadê o degustador Hoje ele tá aqui Dani Mostra aí do lado Eita Leão Que saudade Quando eu vendia bolo Tá aqui Vou rar aqui com o garfo E dá aqui pro Dani Degustar Gente Dani Fala oi Que o povo tá com saudade de você Oi, pessoal Tudo bem com vocês? E aí, Dani Deixa eu ver de perto Olha, esse recheio Ficou gostoso, né? Só tinha que ter feito Um pouquinho mais Vem Tá uma delícia Hum Tá aprovado, Dani? Uhum Fala a verdade, gente Vale a pena Vocês experimentarem Se tá bom Dá um sorriso Te peguei Aí sim Hum Gente, não esquece Deixar o joinha Pra nós aí Tá de noite A gente tá aqui No escuro Praticamente Gravando pra vocês Tentando fazer o melhor Pra vocês aqui Mesmo nesse horário Então deixa o joinha Que nós merece Né, Dani? Deus abençoe a todos Faz essa receitinha Uma delícia, viu? Tchau 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 Tchau